Fala meus irmãos, tudo na Santa Paz? Espero que esteja tudo bem com você, comigo está ótimo, graças a Deus. Vamos lá, notícia boa, notícia boa, notícia boa. Estava eu em uma reunião planejando todos os detalhes e agora estamos finalmente pronto para sair do forno. É, deu trabalho para fazer, graças a Deus, mas é para agregar valor para a nossa categoria da segurança privada. E eu quero chamar você para fazer parte desse projeto, que é o Clube da Segurança Privada. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo essa palavra, Clube da Segurança Privada, porque ela não existe. É, primeira vez que você está ouvindo, mas você vai ouvir muitas e muitas vezes sobre isso. É um projeto fantástico, onde nós estamos trazendo pessoas voltadas exclusivamente para a área da segurança privada, para agregar valor ao nosso conhecimento, para que a gente possa ter cada vez mais conhecimento para desenvolver no nosso segmento da segurança privada, esse segmento tão sofrido, tão atacado, pouco valorizado, e vai agora tomar um norte através de você. Tanto é que eu preciso tanto de você para que possa chegar a lugares que eu só jamais chegaria. Então, se nós fizermos essa corrente do bem e começar a divulgar, a colocar mais pessoas para fazer parte desse projeto, eu tenho certeza que a gente vai estar aí caminhando em uma direção certa. Clube da Segurança Privada. Repete comigo, Clube da Segurança Privada. Você vai ouvir muito falar sobre esse projeto, pois é um projeto nível nacional, nascendo da Vestical Treinamentos, Portaria Brasil e outras empresas que vão estar aí trazendo essa plataforma para a gente galgar lugares mais altos em relação a conhecimento, tudo assim focado na área da segurança privada. Nesse primeiro momento, nós estamos criando várias ferramentas. Entre essas várias, a mais costumeira e a mais simples e a mais objetiva, a mais direta, é o grupo do WhatsApp, onde que ali a gente pode falar de uma forma mais clara e nichada para as pessoas do qual estarão envolvidas nesse projeto. Nesse link, que eu vou deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, aqui, é um link do WhatsApp, onde você vai entrar dentro de um grupo e lá nós vamos discutir sobre esse projeto. Eu quero trazer mais clareza a respeito do que se trata do Clube da Segurança Privada. Fechou? Então é simples demais. Quando você entrar no grupo, você pode pegar o link e mandar para os seus outros grupos e faz melhor, manda no particular daquele vigilante, daquele porteiro, daquele controlador de acesso ou daquela pessoa que quer entrar para a área da segurança privada e quer valorizar e tem o sonho. Enfim, é para todos. É democrático. Então a primeira coisa é entrar para dentro desse grupo. Vamos fazer esse grupo bombar, encher esse grupo assim, rapidão. Fechou? Então está aqui embaixo, já clica nele, já cai lá para dentro, vai lá, lê em cima lá, já pega o link e começa a mandar. Não manda só uma vez, não. Manda agora, daqui uma meia hora, manda de novo, daqui dois dias, manda de novo e vai mandando. Não é só uma vez, não, para a gente viralizar e ter um projeto assim fantástico. Clube da Segurança Privada. Fechou? Conto com você aí. Que Deus abençoe a sua vida e vamos cair para dentro. Em nome de Jesus. Bora, clica aí. Aquele abraço. Estou te aguardando lá dentro do grupo, hein? Eu vou estar lá. Aquele abraço.